Nosso próximo bate-papo aqui no palco de empreendedorismo, palco de pátria. Essa mesa de agora, na verdade, essa palestra agora vai ser um pouco diferente. Eu conheço o André Diaman há alguns anos já, então ainda não vi essa apresentação, apesar de já ter ouvido muitas recomendações. E ele vai falar sobre The Sexy Startup. E ouvir isso do André Diaman, que é uma pessoa que entende tanto disso na 21, pra mim é um grande orgulho. É um dos meus mentores e é uma das pessoas que mais participa do cenário de startups no Brasil, no Rio de Janeiro. Então eu gostaria de convidar ao palco, que já está saindo do palco, e agora convidaram ao palco, André Diaman. André, obrigado por ter sempre o nosso convite. O palco é saindo. Obrigado, estamos ouvindo bem. Pessoal aí atrás que está batendo papão, vendo o e-mail, estão ouvindo bem aí também aí atrás? Aí também estão ouvindo? Beleza. Nossa, eu tenho um problema sério, não sei se vocês têm com áudio. Se eu fico ouvindo áudio de todos os lados, eu começo a misturar meu cérebro. Então, se eu começar a parar de falar aqui, vai ser porque eu estou ouvindo áudio de todas as direções. O objetivo hoje aqui, não é ser uma palestra pentelha, desculpe o termo, é ser uma coisa, é um bate-papo com vocês sobre a coisa mais importante que a gente tem quando a gente lança uma empresa, uma startup, que é entender a cabeça dos nossos clientes, usuários, como você quer chamar. Normalmente, ai, quanto barulho. Pronto. Normalmente a gente faz um monte de teste. Quem é que já lançou uma empreitada, criou um sistema ou tem uma startup? Pode levantar a mão. Não tenho vergonha. Beleza. Todos vocês, quando lançaram, provavelmente tentaram lançar o site ou a plataforma mobile de um jeito bonito, simpático, para o usuário vir, voltar, recomendar, etc e tal. E muitas vezes vocês fizeram testes AB. Quem não sabe o que é teste AB? É aquele teste que você faz a tela toda vermelha, depois a tela toda azul. Cada usuário usa uma tela e você checa qual tela que está sendo mais gostada, mais clicada, mais voltada. Por que a gente faz esses negócios? Por que a cabeça do usuário, do nosso futuro cliente, quem nos vai fazer ricos, é uma dúvida. Ninguém entende muito bem a cabeça do ser humano, não só na internet, como em qualquer lugar. Só nós sabemos verdadeiramente o que a gente quer, quando a gente está sozinho no nosso quarto, ou pior ainda, sozinho no nosso banheiro. Que aí as coisas acontecem diferente do que a gente se mostra para o público em geral. Então o que a gente vai tentar fazer hoje é misturar um pouquinho da teoria do Freud, de psicanálise, mas sem encher o saco. Vou só passar um pouquinho por questão de Freud, porque eu não sou nem psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista, então não vou saber, mas eu peguei o básico. Para a gente tentar adivinhar por que alguns projetos dão certo e outros não, e o mais ilegal, a gente vai poder usar nos nossos projetos. Está todo mundo ouvindo aí legal também ainda? Beleza. Bom, eu sou André Diaman, eu tenho, infelizmente, fiz anteontem 40 anos, não me deem parabéns, porque é uma idade bem caída, mas tudo bem. Eu trabalho com informática desde 18 anos, tenho 32 anos disso, sou investidor, e quero contar uma rápida historinha de um caso de sucesso que eu tive há um tempo atrás. que eu posso dizer que vai parecer mentira, mas ouçam a história. Era uma vez num colégio na época do Atari. Quem aqui é da época do Atari? Ninguém, né? Só eu. Ô, louco! Meus amigos, todo mundo medicado, tudo bem? Artrose, artrite, beleza. Eu era da época do Atari também. Não sei para quem lembra da época do Atari, cada fitinha daquela custava caro, especialmente no Brasil, que nem hoje em dia. E cada um tinha 10, 15, 12 fitas, exceto aqueles amigos ricos, que o pai viajava para os Estados Unidos toda hora e trazia 100 fitas, e você ficava puto pra cacete, que você não tinha, ele tinha. Aí eu estava no meu colégio um dia, e vi que até os riquinhos estavam chateados, porque eles tinham um monte de fita, e eles já jogaram as fitas tantas vezes que nem aquelas 100 fitas agradavam mais eles. Aí eu tive a ideia de fazer uma videogame locadora. Não parece original, eu sei, falando hoje. Mas o que eu fiz? Eu conversei com todo mundo no colégio, todo mundo entregou as suas fitas, num grande monte de fitas. As pessoas, para se associar, tinham que pagar R$19,90. Não me lembro nem que era cruzado, cruzeiro real, sei lá o que era. E eu, porventura, por ser uma pessoa legal, fiz a custódia de todas as fitas da minha casa. Porque, né, pelo grupo, não por mim. Então, o que eu quero contar com essa história? Eu consegui ficar com 400 fitas de etária na minha casa, ganhei dinheiro dos malucos que pagavam o aluguel dos jogos, e todo mundo ficou feliz porque não jogava mais as 12 fitas que tinha. Passou a jogar, cada semana você podia pegar duas diferentes. Ou seja, foi uma win-win-win situation, deu super certo, etc e tal. Por que eu estou contando isso? Não é para parecer um cara ceboso que eu fiz isso. Na verdade, foi em 1900, eu não me lembro. Eu tinha 13 anos, tinha começado a programar aos 8. E por que eu contei isso? Porque agradar a todo mundo, fazer os usuários ficarem felizes, e indicar, você já entrou na videolocadora do maluquinho? É muito legal, entra lá. E as pessoas fazerem recomendação e viralizar, é uma coisa muito rara. Então, isso que eu vou contar hoje para vocês, é uma tentativa de a gente ter uma espécie de receita de bolo, de como criar coisas que os usuários vão voltar. Como, por exemplo, o Facebook. Por que eles voltam para o Facebook? Aliás, por que vocês voltam para o Facebook? E eu também, todos os dias. Todo mundo aqui. Tem alguma pessoa que não entrou no Facebook hoje aqui? Por favor, vocês podem sair da minha palestra, por favor? Você, brincadeira. Então, é muito raro, e a gente vai falar sobre isso. Então, por favor, acho que aqui nem precisa desligar o celular, né? Que é tanto esporro que não vai mudar. Mas o principal é, desliguem sua censura. Por quê? Quando alguém vem te explicar alguma coisa, ó, você está pensando errado, a religião tem que ser assim, assim, assado. Você tem que pensar assim, assim, assado. É a pessoa, vamos dizer que eu sou judeu e ela é católica. Vamos dizer, ela vai falar, não, por que Jesus isso? Aí o judeu fala, não, por que aquilo? Só que, desliguem a cena. Ah, fudeu. Vamos lá. A gente tende a dispensar todas as informações que a gente de cara não concorda. Então, se alguém fala assim, aquele balão ali é azul, você fala, não, não, é branco, não, não vou nem te ouvir falando. Então, desliga a censura, porque tem assunto chato aqui. Tem assunto que vocês vão falar, não, está viajando, não, mas desliga a censura e recebam. Depois vocês salvem na base de dados se quiser, mas recebam no IO cerebral. Não parem aqui, não entupam os ouvidos. Sim, nós vamos falar sobre sexo hoje, mas não necessariamente sexo intercurso, sexo vaginal, sexo boquete. Não é só isso o sexo. É o sexo de Freud, que inclui esse sexo que eu falei também. Mas é um sexo muito mais ligado à potência, à poder, à... Sabe aquela coisa? Esse diretor é fogo, chegou lá, pôs o pau na mesa e mandou todo mundo embora. É esse sexo. É o sexo do poder. E é esse sexo que os nossos usuários querem quando eles entram no nosso site, nosso mobile aplicativo, quando eles entram no Facebook. Na boa, galera, Facebook vocês vão ver já que é o maior antro de sexualidade possível. E eu não estou falando só do concurso sexual. Então, não é só isso que vocês estão pensando, é mais do que isso. Essa é uma caricatura, para quem não conhece, do nosso amigo Sigmund Freud. E o Freud, ele teorizou... Não vou... Relaxem, não vai demorar meia hora de explicação de faculdade de psicologia, senão a gente não teria feito informática, engenharia, sei lá, jornalismo. O Freud disse que nós somos assim... Vou fazer um teatrinho. Nós somos três. Nós somos três. Eu sou três. Eu sou o UID. Eu sou... Bom, vou falar do UID primeiro. O que é o UID? É o meu eu verdadeiro. Ó, ó o que o meu UID está pensando. Pô, deixa eu pegar alguém que não tem namorada para não dar merda. Pô, tem uma gatinha ali na segunda fila. Estou pensando, não estou falando. Vocês não estão ouvindo. Tem uma gatinha ali na segunda fila que está fingindo que eu não estou olhando para ela. Não, você fez que tem namorada e vai dar merda para o meu lado se eu falar bobagem. Tem uma gatinha na segunda fila que eu pegaria com grande prazer, porque ela é bem gatinha interessante. Ela fez uma cara, mas ela não está me ouvindo. Eu estou pensando isso. Esse é o UID. Porra, está calor para caralho, eu vou tirar a roupa. Esse é o UID. Esse é quem somos nós de verdade. É aquela voz que só a gente ouve quando a gente deita na cama de noite, tem uma voz assim. Poxa, sacanagem o que fizeram com você no trabalho. Pô, vacilo. Eu odeio aquela pessoa. Esse é o UID. Freud também ensinou que existe o superego. O superego não está aqui no palco. O superego são vocês. Em relação a mim. O superego é o seguinte. André, você não vai ficar sem roupa no palco. Caralho. Gritem também, por favor, vai. Para a gente participar disso. André, você não vai ficar sem roupa no palco. Você não vai virar na cara daquela menina e falar com aquela gatinha que você... Que você pegaria fácil. Você não pode, não pode. Superego é o que faz a gente se vestir de manhã. É o que faz a gente chegar no trabalho para o nosso chefe assim. Claro, chefe. O que você quiser. E no fundo o UID está falando assim. Filha da puta. Eu vou te matar. Eu vou matar a tua família. Superego é a sociedade. E por último, tem outro camarada que sou eu. Que é o ego. O ego não é aquele ego de, pô, tô gato. Pô, sou bonito. Não é só esse ego, não. O ego é o camarada que faz a ponte, a negociação entre o eu verdadeiro, tipo, quero comer ela. Desculpe. E o... Mas eu não posso comer ela aqui na frente, todo mundo fica nu. E aí o ego fica fazendo esse medicão. Peraí, cara. Mas de repente não fala nada. Chama ela para sair depois da apresentação. Não é melhor assim? Assim você não ferra a tua imagem. E de repente você come ela. Esse é o ego. Por que eu estou falando isso? A gente está falando isso para entender a cabeça do nosso usuário e a gente já vai entender ele. Outra coisa que Freud falou, que nós também somos influenciadíssimos enquanto seres humanos pelo nosso pai, pela nossa, não sei se apareceu, mãe. E pelo nosso, claro, sempre ele, o nosso pau. Não sei se já ouviram falar que Freud falou isso, né? O Freud fala muito sobre o falo e a castração. O homem tem peru. A mulher tem não peru. A mulher tem a castração, o que chama. Por que eu estou falando isso para vocês da área de informática, jornalismo, economia e não psicologia? Porque o pau e o não pau influenciam tudo o que vocês fazem aqui hoje. A roupa que vocês estão vestindo, quem vocês querem pegar, o carro que vocês compraram, o jipezinho maneiro que vocês querem chegar na balada bonitão. A roupinha da Abercrombie é pau. Tudo pau. E as mulheres também, tudo pau. Mas não estou falando sexualmente. Estou falando atração, poder, quem tem o pau maior. E não só fisicamente, em termos de poder. Isso tudo influencia a web, a aplicação mobile que você usa, a sua atitude no Facebook. E, como eu falei, o não pau também, não vou colocar um nome feio, eu coloquei chimbinha. É o das meninas. Não sei se você, na minha época, se chamava assim. Galera, não vou discutir. Pau, para Freud, é poder. O meu chefe tem um grande... Aquele cara é um pauzudo, ele chegou, pôs o pau na mesa e demitiu todo mundo, lembra? Poder. Pô, cara, cheguei lá na compra coletiva, bagulho custava um milhão de reais para ficar cinco dias, eu paguei cem reais. Pô, só foda. Economizei, ainda estou levando a minha gatinha, vai achar que eu sou rico pra caramba. Pau. A mulher comprou o quê? Uma Louis Vuitton. Claro, a Louis Vuitton custa, para ser fabricada, 19, 22 dólares. Só que as mulheres pagam 1.800 dólares, para ter a mais barata. O que é isso? É pau. Não é chimbinha, é pau. Então, já vamos chegar lá, está acabando. Quem aprendeu essa frase aí no colégio? Caralho, peraí. Quem lembra dessa frase no colégio? Ah, o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Quais desses aí a gente tem inferência? Ou seja, a gente pode agir de uma ou de outra forma. A gente escolhe quando a gente nasce? Tipo, a gente simplesmente brota naquele... Caraca, nem sei por quê. A gente cresce, a gente quer crescer, tipo, vai rolando, as células vão se multiplicando. A gente se reproduz e depois morre. A gente decide quando a gente morre? A gente pode até adiar a morte. Mas a gente pode decidir quando a gente reproduz. Outra dica da natureza, onde diz assim, Deus falou, sexo é a coisa mais importante que existe. Não somente o sexo sexual que a gente conhece. Últimas dicas. Só um sentimento apremiado com orgasmo. O sexual. Mesmo coisas gostosas como comer, que a gente vai numa chascaria e a gente quase goza, né? Vamos combinar, ai, mignon com queijo. Ai, meu Deus, picanha. Pelo amor de Deus, me dá esse queijo derretido. Ai, é sobremesa. E não goza. Mas transando, a gente goza. E por último, a coisa mais importante, naturalmente falando, é o sexo e ponto final. Já vamos voltar aqui ao mundo normal da web e das plataformas. Vamos falar que isso não é uma ideia nova, isso não é invenção minha, nem do Freud. Quer dizer, até do Freud, mas isso não é invenção minha. Vocês conhecem essas marcas aí, faz tempo? Quem conhece a marca da Coca-Cola? É uma máquina... tem futuro, né? Ninguém conhece ainda, mas está crescendo. Alguém já notou algum símbolo fálico, alguma penetração, alguma sacanagem rolando no símbolo da Coca-Cola? Quem notou? Quem notou, levanta o dedo e vai ganhar um brinde. Você. Então, aqui, ó. Isso aqui é um pênis entrando dentro de uma chimbinha. Como ele falou, ele vai ganhar um presente. Um pente do Holiday Inn, gente! Eu comprei, hein? Não peguei lá no banheiro, não. A marca Malboro. Alguém está vendo sexo nessa marca? Você? Qual? O O? O OLA foi o que ele falou. O último? Não, não. Aquele negócio em cima que entra na rodinha. É isso. Não vai ganhar prêmio. Alguém está vendo sexo no Malboro? Ele falou antes, senhor Céu. Aonde? Isso é a chimbinha. Cadê o peru? O que que é o peru? Não, isso é só a chimbinha. Outro, você. Você é meu amigo, não pode. O LB. Olha o LB do Malboro formando um peru com uma bola. E estão entrando na direção... Eles estão estuprando os cavalos no caminho, mas eles estão entrando na chimbinha lá. Quem foi que falou, hein? Um kit de barbear! Bom, vamos lá. E vou passar rápido, senão não vai ter tempo. Esquece a logo do Facebook por enquanto. A logo da Mormais, vocês estão vendo um peru com duas bolas ali em cima? É a logo nova da Mormais. Eles não fabricam foguete, que eu saiba. Aquilo é um peru. A Amazon. Vocês sabem por que essa logo marca nova da Amazon? A Amazon criou uma marca que mostra que a Amazon é de A a Z. Está vendo? É daí que veio a logomarca da Amazon. Eu acho que tem um peru com o Mendoza. Eu tenho essa manifestação sexual o tempo todo. A FedEx. Alguém consegue enxergar alguma coisa pontiaguda, fálica na FedEx? A seta. No E e no X. Entre o E e o X tem uma seta para a direita escondida no branco. Estão vendo? Alguém tem um laser aí para me emprestar? A mão? Laser? Ninguém? Está. Estão vendo a seta dentro do E e do X? Essa seta, ela não é fálica, mas ela é uma seta escondida. Normalmente você não vê. E ela é piruzuda. Ela não é fálica, mas ela é piruzuda e tipo empurrando e tipo incisiva. E mostrando que a FedEx está sempre indo em frente. Alguém sabe de jeito que cadê a Chimbinha e o Fallo aqui? Não dá para ver, mas essa marca é sexual? Essa marca é a marca mais sexual de todos. Por quê? Não, Adão e Eva. Ela acertou. Essa foi a primeira demonstração de sexualidade da humanidade. Foi quando Adão roubou a maçã, mordeu a maçã. Não é uma maçã inteira. Maçã mordida, a serpente ferrou. Ele estudo. Que nem carioca falando. Ele estudo. E essa é a marca mais sexual que existe por conta Adão e Eva. Você vai ganhar um presente. Ah, é bom deixar. Bom. Cara, e por último, a marca do FX. Alguém conhece o canal FX, que está bem no centro? Essa é a logomarca. Todo mundo enxerga essa logomarca como a logomarca do canal? Alguém está sentindo falta de alguma coisa? O FX não fez sucesso no início. Não sei se alguém aqui é da área de televisão. Aí o que eles fizeram? Mudaram a marca. Para o quê? Alguém viu a diferença? Eu estou vendo um peru adicional à marca. Agora, para mim, eles erraram. Eles não tinham que ter colocado o peru para baixo. Se vocês fossem do design, vocês colocariam o peru para onde? Para cima, claro. Ali. Mas o canal melhorou muito. Então eu quero dizer o seguinte, esse papo, que eu estou só adaptando o que já existe para a web, e para a mobile, e para a internet. Facebook a gente fala depois. Mesma coisa com música. Isso aí é sexy? Sexy? Uhul! Não é? Isso é sexy? Tudo é imagem, tudo é concepção. De repente, na Líbia, vão achar o primeiro cara super sexy. É uma questão de cultura também. Sexy, o da esquerda? Não. O da direita, com uma gaitinha, já está mais tipo na moral. Já está mais sexualizado. O cara da gaitinha aqui não está sexy. E vamos em frente. Outras coisas da vida. Como é que a gente se comporta, né? Sandy e Júnior, né? Que fofinhos. Vou fazer aquelas coisas que eu aprendi em técnica de apresentação. A Sandy e o Júnior não são crianças fofinhas? São umas gacinhas de crianças, né? Aí o que vai acontecendo com o tempo? Opa! A Sandy começa a ficar mais gostosinha. Ela é uma menina toda virgenzinha, coitada. Mas ela ainda está comportada. Aí a mídia força ela a ficar assim. Por quê? A sociedade compra isso aí. A sociedade compra. Sacanagem. A sociedade quer poder, pau, tesão, ganhar, vencer. Até matar em jogos. Matar em jogos é trans... Já vou falar sobre isso. O que é essa sensação de poder, peru, sexualidade, nananã? Seja intercurso ou seja essas outras que a gente tem. Ah, aquela foto da Sandy. Como é que está meu tempo aí? Alguém tem meu tempo aí? Essa foto fala muita coisa. Essa foto fala muita coisa para os homens. Tipo, gente, na boa, se não fosse ilegal... Ah, não, nem é mais ilegal, né? Ela tem 22, né? Assim, levanta o dedo aqui quem não comeria Sandy, por favor. Quer dizer, os homossexuais não precisam levantar o dedo. Tá. As mulheres gostariam de ser desejadas pelos homens de uma forma geral e fácil como a Sandy? As homossexuais não precisam levantar o dedo. Gente, isso é tudo. Todos os homens querem comer a Sandy e todas as mulheres querem ter o poder da Sandy. Assim, ah, mas eu acho mais bonita, sei lá, a outra atriz. Tudo bem, é o conceito. Mas o fato é que é isso que vende. É isso que vende. E no final ela me casa com aquele cara do violino, né? Fala sério, né? Que essa sensação toda, no final das contas, do nosso bulbo cerebral e nossa química é a eletricidade. Então se a gente... Se eu chego para vocês, por exemplo, estou dando uma apresentação. Eu fico na apresentação assim. Então, pessoal, meu nome é André. Eu vim de uma cidade do interior. Eu vou contar para vocês. Vocês não vão lembrar da minha apresentação. De forma nenhuma. Agora, se, por exemplo, se eu chego assim e faço assim... Ah! Vocês nunca mais vão esquecer esse momento. O que eu fiz? Em volts ou amperes, eu causei eletricidade baixinha aqui no cérebro de vocês. Oi, tudo bem e tal? E quando eu fiz essa maluquice aqui, vocês vão lembrar desse evento para sempre. É isso que a gente tem que fazer nossos usuários. É o que a Sandy faz quando a gente fica com tesão por ela. Quando a gente sobe no trabalho e consegue comprar um carrão, a gente se sente eletrificado. E vamos apresentar o pai da eletricidade. Acho que estragou o mouse essa água toda. Não, foi. Sim, não é... Como é que é o nome? Thomas Watson, né? Thomas Jefferson. Esse cara é o Nikola Tesla. Thomas Edison, né? O que eu falei? Thomas o quê? Thomas Edison, é isso mesmo. Thomas Jefferson era alguma coisa também, né? Presidente, presidente. Esse cara é o Nikola Tesla. Ele criou... Não criou, mas ele fez a verdadeira eletricidade rolar. Mas não queremos falar sobre ele. Queremos falar sobre o pai da eletricidade moderna. Que é... Na época ele tinha acabado de falecer, fazia sentido. Esse camarada. Esse camarada soube eletrificar a gente com produtos mais do que ninguém. É ele. Esse cara, ele soube criar coisas que ninguém sabia que queria, mas passou a querer. Ele soube criar eletricidade. Ele soube criar filas gigantes em produtos que ele tinha inventado e ninguém nem tinha tido contato. O que a gente tem que tentar fazer... Ih, será que é água? Calma, não briga comigo. O que a gente tem que tentar fazer é mais ou menos o que ele fez. Outra coisa. A gente tem que desenvolver um site. Não pensa no grupo. Ah, o grupo vai... Não. Cada pessoa olhando a sua tela do seu mobile, da sua... Da sua página web, é uma pessoa só e ela é egoísta. Lembra do id? O id fala assim... Ah, eu quero depois de repente sair com aquela menina. De repente, quem sabe até rola uma parada, mas não sei o que não. O id só quer saber dele. O ego e super ego talvez falem assim... Não, gente, vamos fazer pelo mundo, né? Vamos ajudar. Porra nenhuma. O ser humano só quer saber dele, tá? Vamos fazer aplicativos e soluções para uma pessoa só. O cara, ele só quer pra ele. Só pra ficar claro quando eu falo de sexo, é tudo isso aí. Inclusive as coisas que parecem ruins. Odiar, matar, vencer, competir, ser admirado, admirar, dinheiro, recompensa. Claro que as coisas feias é mais em game, tá? Tipo, a gente mata em game não é porque a gente é maluco, né? É porque a gente está competindo, está vencendo. Mas matar, ainda mais com uma lança, atirar, é tudo pênis. É tudo poder no jogo, tá? Eu não estou inventando. Bom, vamos agora... Eu não tenho... Aliás, eu até tenho tempo, mas não preciso usar o tempo todo. Vamos aplicar essa coisa toda para startups. Galera, vocês viram o filme A Rede Social, né? A maioria deve ter visto. O Facebook foi feito como uma ferramenta para as pessoas de Harvard transarem. Inclusive, o Mark Zuckerberg, ele nem teve essa ideia no início. Ele tinha uma ideia mais nerd, ingênua. Foi ouvindo os amigos dele no colégio, um cara falou Porra, você sabe se aquela menina faz a nossa aula de química? Aí ele... Caraca! E foi no quarto e implementou isso. Não sei se vocês lembram. Porra, você sabe se aquela menina está namorando? Ele... Porra, boa ideia. O Facebook acabou virando uma ferramenta sexual. Completamente sexual. Obrigado. Inclusive, ele, né? Até depois que ele... Lembra? Ele não pegava ninguém antes do Facebook. Depois ele começou a pegar um monte de gente, mas ele resolveu ficar com essa esposa mesmo aí que ele escolheu. É... Não sei. Depois que ele vendeu o Facebook, no dia seguinte ele casou, né? Mas o Facebook, galera... Eu vou falar mais do Facebook mais para frente. Google. Google é uma empresa sexy? Tipo, uau! Olha só a query do Google. Que coisa... Gangnam Style, é você? Você pode ficar aqui comigo no palco? Me deixa mais seguro. É sério. É sério. Por favor, tudo bom? Pode sentar lá, melhor. Obrigado. É sempre bom ter gente famosa comigo. O Google... Levanta a mão quem acha o Google sexy. E quem acha o Google meio engenheirão, assim, não muito sexy? Eu concordo com a segunda galera. O Google nunca foi, não é... Não tem um design gostoso. Não é um cara sexy, o Google. Espera lá. Quer dizer que ele é ruim? Não. O Google nunca foi sexy. Talvez nunca seja. Está tentando com o Google Plus. Ficou mais bonitinho, né? Ficou mais redondinho e tal. Mas não precisa ser. Não é, sai? Porque o Google... Perdi um chart aqui. Tudo bem, eu vou falar. O Google, ele é necessário. Todo mundo aqui usou o Google hoje. Alguém não usou o Google hoje? Exceto o pessoal da Microsoft que disse que vai usar o Bing. Então, o Google a gente precisa usar. A gente precisa estar assim. Uau! Eu achei uma query de onde fica a rua Santa Efigênia. Uhul! Não precisa. Tem certas relações com a máquina. Que não precisam ser de poder, de sexualidade. O Google é muito bom nisso. Eles falaram. Nós vamos ser engenheiros com algoritmos maravilhosos. E dane-se a interface. A interface do Google é horrível. Mas é muito simples e funciona. Então, não precisa ser sempre sexy não, tá galera? Tipo, se a próxima versão do Receita Net, do Imposto de Renda, da Receita.fazenda, não sei o que, chegar toda sexy, a gente vai até achar estranho. Tem coisas que não tem que ser sexy. Mas você tem que definir o seu valor para o usuário. Ter muito dinheiro não necessariamente quer dizer que você é sexy. Na boa, a Microsoft, por a vida toda da Microsoft, desculpe quem for da Microsoft aqui, nunca soube fazer uma embalagem de produto. O Windows era esquisito. As fontes eram feias. Por quê? Tem muito dinheiro. Mas não é a proposição de valor da Microsoft, exceto agora, quando ela tenta com o Windows 8 ficar mais sexy. Nem tudo que eu estou falando é verdade, tá galera? Às vezes é opinião minha e tipo, estou nem aí, se concorda ou discorda, mas eu acho que é esse o caso da Microsoft. Ouça sempre o que o usuário quer. Não o que você acha que o usuário precisa para a sua aplicação. Ele sabe como quer gozar a vida. Não é fácil descobrir algo realmente sexy. Não venha falando que o teu negócio tem gamificação, que ganha prêmio, que ganha não sei o que. Se você está gamificando muito, é porque o teu negócio não é sexy naturalmente. Você tem que ficar premiando a plateia que nem eu estou fazendo aqui. Isso é um exemplo. Vocês estão loucos para saber o que tem aqui? Só eu sei. Talvez nem tenha mais prêmios, mas vocês estão com curiosidade, não estão? Quem sabe mais sobre você? Levanta o dedo quem acha que quem sabe mais sobre nós como seres humanos. O nosso id, o nosso verdadeiro eu, é o Google. 30%. E quem acha que é o Facebook? Você acha? Eu tenho a minha opinião, tá? Eu não tenho estatística para provar da Ernest Young, porra nenhuma. Eu acho que quem sabe da gente de verdade, do id, né? Aquele id que fala assim, eu sou gay. Mas ninguém sabe. Quando eu chegar de noite em casa, eu vou no site gay.com. Mas ninguém sabe. Já eu, como sou eu no Facebook? Eu sou fodão, eu amo carros, eu torço para o Flamengo, eu tenho um Jeep, eu sou foda. Sou foda, sou heterossexual, mais heterossexual que tem. Eu participo do grupo Peru Grande, no Facebook. Então, com isso, eu tento provar a vocês que quem conhece vocês de verdade chama-se Google. Facebook conhece o super ego de vocês e o ego. O que vocês querem é que o mundo ache que vocês é. Mas não necessariamente vocês são o que vocês colocam lá. Então, para mim, nesse caso, o não sexy que é o Google está ganhando, de uma certa forma, está conhecendo melhor você. De novo, não precisa concordar. Esse Facebook aqui é visualmente sexy? Ele não é horrível, mas ele não é a coisa mais agradável do mundo, tipo o Instagram, ou tipo, sei lá, o Pinterest. Mas essa maior máquina sexual jamais inventada pelo homem, aqui você consegue comer gente, ser comido, ver como está sua ex-namorada, se ela está feliz com um namorado novo. Aqui a gente consegue ver se nossos inimigos do colégio estão se fudendo, porque seria ótimo se eles estivessem. A gente consegue fazer comentários, e uma vez feito um comentário, a gente fica lá, ai, será que alguém vai dar curtir? Ah, um curtir, dois curtir, caraca, 35 curtir. Sou foda! Tenho um pausão! Palmas para mim. Obrigado, mas eu não sou um fodão, é só um exemplo. O Facebook é a coisa mais sexy que existe, em todos os aspectos, sexual de transar, sexual de poder, sexual de fofocar, sexual de voyeurismo. Cara, você fica fazendo muita fofoca aqui no Facebook. Na época, opa, alguém já entrou em site de sacanagem? Levanta o dedo, quem não? Legal. Ah, legal. Se eu falo, levanto o dedo, quem foi? Não funciona. Galera, este negócio funciona na web melhor que qualquer outra coisa. Por quê? Porque não tem nada mais sexual que isso. Que cara, por que não, que menina, não chega às vezes em casa sozinha no seu quarto, dá um Google, vai lá, RedTube, não sei o que, e toca uma bela música no violão. Todo mundo. Porque isso é sexual. Funciona. Não tenho vergonha. Se vocês têm um projeto sexual para a web, mas não vão fazer porque a tua namorada vai ficar bolada, porque teu pai vai ficar não sei o que, façam. Porque se tiver diferencial, esse cara é o número... Medo. Esse cara é o número, tipo, um dos primeiros números no Alexa, um dos sites mais acessados do mundo. Bom. Tudo bem? Você fica aí? Tá legal? Saúde. Alguém conhece esses dois aplicativos? São dois aplicativos. Aquele ali é o Grindr, e esse aqui é o Blender. O Grindr é um aplicativo homossexual para homens, tá? Quer dizer, para homens não, para homens. Homossexual para homens. Só homens. Estão vendo ali à esquerda? Só homens. É um aplicativo para iPhone, que se você está aqui na Campus Party, você abre, ele te mostra quais os homens que estão mais próximos de você, e querem te comer ou te dar. É simples. É uma proposição de valor altamente sexual, não vamos nem discutir se é sexual ou não. Os que estão em verde estão online. e pronto, você está lá no Holiday Inn, está boladão de noite sozinho, você entra, aperta, e você vai transar. Grindr, maior sucesso de downloads de toda a história, sei lá, da humanidade do iPhone na área de transar. Sei lá. Aí os caras que criaram o Grindr, a mesma empresa, criou o Blender. Está todo mundo entendendo e ouvindo aí atrás? Beleza, obrigado. O cara criou o Blender. O que é o Blender? O Blender é a mesma coisa, só que os caras falaram, porra, se deu certo com o homossexual, vamos fazer com o hétero também. Fracasso. Alguém entender por que foi um fracasso? Homens e mulheres, bonitos, querendo fazer as brincadeiras, fracasso. Levanta a mão quem tem uma explicação. Galera, ousem, falem. Não, isso a gente sabe que é porque tem homem e mulher, mas por que foi um fracasso? Meio certo. Meio certo. Ela falou que é porque tem homem e mulher misturado. Se tivesse um só de mulher, talvez desse mais, também acho. As mulheres não precisam muito disso para dar, é isso? Não, é porque elas não vão, elas vão pegar e ter muito mais gente oferecendo do que gente oferecendo. Perfeito, acerta a resposta. Ali, todo mundo quer transar. Né? Todo mundo quer transar. A hora que puder. Depois do almoço, sim, vamos transar. De noite, a mulherada, primeiro tem vergonha de se colocar lá como uma quero transar, boa tarde. Não é normal. Outra coisa, a mulherada, sem preconceito, é muito linda. Se a mulherada quiser dar, ela vai dar a hora que ela quiser. Tipo, entendeu? Ela vai chegar numa boate, oi, boa noite, você pode me comer, por favor? Quem vai falar não? Aqui no Grindr, ela não precisa, deu errado. Então, cuidado, nem toda sexualidade assumida é funcional. Eu estou dando exemplos, atrás de exemplos, para a ideia ir assentando. Deixa eu só ver o meu tempo aqui, está tranquilo. Game, mundo dos games, né? Temos muitos games aqui. Meu amigo, uma case na plateia, senhoras e senhores. Que honra. Pode levantar, Mackenzie, por favor, vem aqui para o palco. Palma, palma de salvas para o Mackenzie, presidente e fundador do Videolog. Quem mais eu chamo? Foram três cotas de 500 reais, hein, galera? Não é para qualquer um. Por favor, ali na cadeira do... Bom, game, galera, game, por que que game é sexual? Game é sexual? Bom, tem games, tem games que simplesmente, são sexos. Alguém já jogou aquele jogo ali, God of War, com Kratos, é o jogo que eu mais gosto. Olha o cara, cara, o cara é o maior cara, tipo, pega um, pega geral, aquele cara ali, né? E detalhe, durante o jogo, ele come duas. Isso é cena do jogo, jogo. Jogo. E esse jogo aqui? Ah, não, esse aqui não, Para, André, você é maluco, você é pervertido, né? Tipo, vai dizer que a menina come a vaca, ou o cavalo? Não. Mas, espera lá, quem já jogou esse Farmville aqui? Seus merdas! Brincadeira. Quem já jogou esse jogo, sabe que quer ganhar esse negócio? Tem o quê? A maior fazenda, o maior número de cenouras, gigantes especiais, muitos nabos e não sei o quê, para dar para os amigos, dizendo que é foda, é pau puro o Farmville. É poder, é maior fazenda, é... Você concorda, Mackenzie? Tá legal, fico feliz. E para, acho que falta apenas mais alguns charts, esse jogo aqui, gente, porque vocês odeiam esses porquinhos, de verdade? Fala a verdade, quantos porquinhos, quem joga, quem joga esse jogo aqui, perto de mim, perto de mim? Você já jogou muito esse jogo? Ah, peraí, o microfone, microfone. Ah, você microfone, vergonha? Você já jogou Angry Birds? Você já matou aproximadamente quantos porcos até hoje? Mil porcos, você na vida real, você odeia os porcos? Você até come presunto, mas você não tem raiva do porco, ele é até fofo, não é? É, tem os porcos meio violentos, né? Mas assim, por que você tem prazer em matar o porco no jogo? Peru! Peru, porra! Porque matar o porco é vencer, mas o porco não tem nada contra a gente, nem a gente contra ele, ele é até fofo, ele é um porco legal, eu acho ele um porco divertido, mas game é muito sexual, game, olha a galera que tá lá jogando, e ficam fazendo aquele barulho, me ajudem, eles estão transando, um tá matando o outro, um tá, é, não sei o que, olha só o seu merda, eu sou foda, é sexo, por que que esta desgraça, chamada Instagram, na boa, eu sou investidor, eu tenho algumas empresas investidas, eu vou sentar aqui, aí vai chegar um cara assim, André, eu quero apresentar uma ideia pra você, aí fala, fala amigão, não é o seguinte, a gente vai fazer um aplicativo pra iPhone, só pro iPhone, não pro Android, eu tá, pra que? pra tirar foto, aí eu, hã? é, pra tirar foto, aí você também pode dar Facebook, conecte, e mostrar as fotos pros seus amigos, meu, tá louco, tipo, alô, o iPhone tem isso nativamente, né, sai, total, só que olha a sacada que o cara teve, por que, alguém sabe por que o Instagram bombou? E também, mas por que? O que que você, como usuário do Instagram, se sente quando você usa o Instagram? O que que você tá buscando de verdade, quando você posta uma foto com um filtro, pra todo mundo ver? Qual é o que você tá mexendo? Com o id, com o ego, com o peru, ou é só colocar uma foto? E, acordei com vontade de pôr uma foto, o que que te move? Compartilhamento do dia a dia. É, assim, tá meio certo. É, porque é foda. É isso. É foda, você no Instagram, você vira um fotógrafo foda, é isso, foda, com PH, você tira uma foto esquisita, feia, que ia sair feia no iPhone, aperta uma parada que vira uma foto, tipo, um ano de 60, ainda põe uma parada em volta, e publica pra todo mundo, e fica esperando, que nem no Facebook, caraca, geral, tá me achando foda, o que que é isso? Piro. Sempre, peru. Por isso o Instagram, se o Instagram não tivesse colocado filtros, o Instagram seria o maior fracasso, o maior fracasso, minha opinião, tá, não sejam obrigados a aceitar. Então, de novo, comece a pensar na cabeça de vocês, os projetos que vocês estão fazendo, se vocês estão oferecendo coisas fodas pros seus usuários, coisas que eles não vão esquecer, coisas que eles não vão conseguir dormir sem entrar no Facebook, por exemplo, ou no site de vocês. aqui faz você se sentir gostoso e talentoso, como ele resumiu, bem foda, ter a aprovação das pessoas, isso é muito sexual, ser amado. O Pinterest, eu não vou falar que meu tempo agora tá acabando, mas, de novo, olha a interface, o que que o Pinterest é? O Instagram das coisas. Tipo, eu fui numa loja, e vi um bonito vaso, feito de mármore, carrara, com uma coisa azul, e eu apontei esse mármore como uma peça bonita, veja, quero que os meus amigos falem o quê? Esse cara é foda, olha como ele é um cara com boa visão estética das coisas, é um arquiteto, praticamente, é o Instagram das coisas, ou dos serviços. Agora os exemplos finais, gente, compra coletivo, é sexy? É sexy? Chegar a comprar uma parada que custa mil por cem reais, é sexy? É. Por quê? Porque você tá economizando maior grana, e vai tirar onda, e vai ter o mesmo serviço, por 10% do preço. É uma proposição de valor, claro que é. A Apple é sexy? Pra cacete, a mais, a mais. A Apple consegue ser sexy necessária, ela tem um quê de Apple e um quê de Google. Porque você vai ter que ter um celular, na boa, ninguém não tem celular. Na dúvida, você pega um Apple, então sexy, de novo, sexy? Google não é sexy, mas ó, Gmail, caralho, muita mensagem, tem que ler essa porra que saco, mas não tem jeito, é obrigatório, é sexy? Não, mas você precisa. E o Google Search, mesma coisa, não é sexy. De novo, não precisa ser sexy pra ter sucesso. agora com isso nós chegamos ao que seria a App Ideal. E com isso, cadê meu amigo Amoripinho? Não está aqui? a... Sejam os senhores, Fernando Campos, da Lab22. Investidor dos bons, hein? Essa é a App Ideal, galera, pra quem ficou na dúvida, o evento todo, se você conseguir baixar essa App no seu iPhone agora, são só quatro botões, você pode começar pelo último, você aperta no botão último, e você goza na hora. Mas esse caso é sexual, é gozar mesmo, tá? Imagina, ela é ligada via aquele cabinho, sei lá onde, você aperta e você goza. Tem saber segredos, por exemplo, está todo mundo aqui, ninguém sabe de ninguém, né? Aí eu chego aqui, aperto a minha App, aí eu sei tudo dessa fila, tudo dessa fila, fica ouvindo tipo podcast, esse cara aqui matou o cachorro ontem, maluco lá, traiu, não sei o que, esse cara é rico pra caralho, é boa, boa App. Ser admirado, é bom, né? É assim, eu estou aqui só pra isso, eu não estou ganhando dinheiro, estou aqui pra ser admirado. E ser amado, quem não gosta de ser amado, né gente? É isso que o usuário quer, galera, o usuário quer isso, o usuário não quer realmente controlar o saldo do banco, o usuário não quer controlar o saldo do banco, ele quer poder ter dinheiro no final do mês pra comprar um carrão, enfim. Sexy não é controlar o saldo do banco, sexy é poder ter dinheiro. Vocês tem que começar a ouvir o que é o sexy real de cada coisa. Vou pular gamificação, porque se você está gamificando muito, é ruim, é porque não está funcionando. Temos que dar coisas que geram eletricidade pro nosso usuário. A partir de agora, com as coisas que vocês vão fazer, eu vou pular isso aqui. pra quem conhece isso aqui, quando você apresenta um business plan, a coisa de verdade que você tem que fazer é isso aqui, você tem que criar eletricidade. Não adianta fazer um business plan lindo que não cause eletricidade no usuário. O usuário não vai contar pra ninguém, o usuário não vai gostar, vai instalar uma vez. Por exemplo, quem lembra daquele aquele programa de desenhar, tipo mímica, que você manda pra um, pra outro? Draw something. não era legal no início? Porra, era legal. Alguém está usando o draw something até hoje? O Gangnam, você está usando o draw something. O Sai está usando o draw something. Mas aquela merda acabou. Por quê? Você também não pode gerar eletricidade, eletricidade igual, 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 não pivotar, não mudar, o usuário cansa. Então você tem que criar eletricidade e variar e manter a eletricidade. Senão não adianta nada. E isso aqui é uma máxima pra acabar startups de sucesso são como uma boa piada. Todo mundo sabe contar, nem todo mundo. Mas criar uma piada, criar uma piada, alguém aqui já criou uma piada do zero? Tipo, Joãozinho chegou no colégio, Mariazinha não sei. Eu não conheço, sei lá, se eu conheço uma pessoa que fez isso, é difícil. Criar uma startup elétrica não é fácil, é muito mais fácil do errado. E se você vai fazer alguma coisa, não perde tempo fazendo algo que você sabe que nem você usaria, que não vai te dar nenhuma eletricidade. E aqui é só um exemplinho final com a ajuda do meu amigo Fernando Campos. Todas as empresas, inclusive aquelas que tem um péssimo design chamada, por exemplo, Microsoft, desculpe Microsoft, menos o pessoal de empreendedorismo que está me apoiando, pô, legal, adoro vocês. Uhul, saudade. Todas as empresas estão migrando para lugares onde tem mais sexualidade, mais beleza. A Microsoft está indo no caminho do Windows 8, aquele gráfico é sexy por obrigação. O Google ainda não se moveu muito um pouquinho no Google Plus. E a Apple, bicho? A Apple vai que vai. Ela descobriu como ia agradar o usuário. Faltou o Facebook aqui, mas ia ficar uma zona no gráfico que a gente não fez. E é isso. A gente vai abrir para perguntas agora. Obrigado. Desculpem o meu jeito grosso. Quero agradecer meu amigo Mac do Videologo, Fernando Campos da Lab22 e SAI, cujo verdadeiro nome é Rodrigo Andrigo 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 da Promove Empilhadeiras. Aqui você encontra as melhores empilhadeiras de São Paulo. Brincadeira, nem conheço. Obrigado. Ah é, aquela mulherzinha que eu queria comer. Por favor, salve aqui no palco. Gente, é uma salva de palmas para ela. Senta ali do lado do Fernando. Pessoal, perguntas. Alguém tem perguntas? Perguntas? Perguntas. Se não tem perguntas, pelo menos perguntem para agradar. Escolhi bem, né? Comeria fácil. Ah não, não posso falar. O super ego foi mal. Ninguém tem perguntas então, né? Ah, tem? Aqui, ó. Eu gostaria só de fazer uma observação no gráfico. Gostaria de fazer uma observação no gráfico porque o Google no iOS ele fez uma revolução no design que está bem mais sexy. Então eu acredito que ele vai evoluir muito nesse sentido. Tem toda razão. A gente acabou pensando meio no Google Search. Esqueceu do Android que mandou bem pra caramba copiando a Apple. Mas está certo, está certo. Merecia mais subida no gráfico. Obrigado, pessoal. Ninguém tem mais perguntas? Ah, tem ali uma pergunta. Fernanda, você pega o telefone dela pra mim, por favor? Oi. É uma pergunta off topic, mas é... sou eu. Eu queria saber se com... só com o papo ali do comecinho de psicologia, de ir, de pá, você realmente já conseguiu comer alguma menina em uma palestra sua? Ela é a sétima que vai rolar. Beleza, então. Só pra saber. Você fala hoje, né? Ah, não. Hoje foi... Três, hoje três. Não, cara, eu acho que nunca comi em palestra, não. Você quer me dar? Te love, te love. Você podia ter me chamado, né? Perdeu. Cadê o pessoal do Startupi que eu tenho que fazer propaganda? Startupi, me dê esses jornaizinhos aqui. Gente, pra quem é do mundo das startups, a organização não deixou a gente. É só pra demonstrar o que que não pode fazer. Eu não posso pegar isso. Eles falaram, ó, vocês não podem arremessar pra plateia nada que eles venham a ler depois. Aí eles vão me dar bronca, mas eu tô mostrando o que não pode fazer. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém tá fazendo um projeto? Ninguém quer uma pergunta específica do seu projeto? Você consegue mensurar uma linha entre o que se torna sexy e o que começa a virar bizarro e aí você perde o controle? Aquilo deixa de ser atrativo e começa a ser igual. Acho que sim. Tipo, vou cagar a regra, não tenho certeza. Eu acho que se você vai pro caminho pornográfico como o RedTube, como aquele site de sacanagem, ali bizarro é até bom. Cara, você não tem noção quantas pessoas querem ver uma anã africana comendo, sei lá o que, bizarro é bom. Em sites normais, tipo Instagram, Facebook, tal, 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 é difícil você criar uma coisa sexy bizarra. Porque você não vai estar chegando tão perto da sexualidade possivelmente bizarra. É uma coisa de você... Se o Facebook criasse uma feature que não tem hoje, dizendo, ativar... Como o Orkut, lembra no Orkut que você podia ver quem te olhou? O Facebook não tem isso, né? Que eu saiba, não tem. Se o Facebook criasse essa feature, você pudesse pagar R$19,90 por mês. E você pagaria? De repente você não. Mas a maior galera pagaria. E não tem como isso ser bizarro. É uma coisa sexual. Controle, peru. Ser amado. Mas não tem. Então, assim, não sei se eu te respondi meio enrolando, mas eu acho que não tem perigo. A sexualidade não clara dificilmente fica bizarra. O controle, o poder. com cuidado se você tem uma marca, sei lá. Se você está começando, vale a pena testar. Eu tenho uma teoria, eu sou engenheiro eletrônico, tá? Eu acho que hoje em dia o design é igualmente importante que o código. Na verdade, a user experience, não o design. A experiência que o usuário final vai ter usando a sua aplicação é mais importante do que como ela foi fabricada. Mas eu acho que uma startup mínima para funcionar tem que ter um developer, um designer, e de preferência se ela vende alguma coisa, um conceito ou um produto, um cara de marketing ou vendas. Mas eu acho que design, hoje em dia, que antigamente até o design era deixado do meio de lado. Ah, faz no final. Eu acho que hoje é igual ao mais importante. Eu acho que hoje é igual ao mais importante que o desenvolver. Porque desenvolver bem ou mal é o meio. Não é o fim. O fim é o que o cara está sentindo, clicando, olhando. Então eu acho que começar forte no design é bom. É bom. Ah, é. Ah, mais perguntas. Ah, eu tenho mais brindes. Pessoal, meus assistentes, vocês podem me ajudar a distribuir os brindes, por favor? Isso aqui não. Isso aqui não. E meu afone também não. O resto, vocês podem pegar e jogar para a plateia? Ai, caralho. caralho. Caraca, que merda. Não, não é isso não. Desculpa, quem estava perguntando, né? Fala, fala. Desculpa. Ah, você. Depois você, tá? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Não, assim, foi meio eu que criei essa teoria maluca. Ou seja, ela pode estar bem errada e tal. A técnica que se usa hoje é de tentativa e erro. O que eu sugiro é que você continue usando isso, mas você tenha um olho para essa coisa de estar agradando o usuário, não só com as coisas óbvias que você acha que ele quer, mas sim com as coisas que você acha que vai dar. Por exemplo, sabe esses aplicativos de táxi? Você pede um táxi com um botão? Vocês já viram? Resolve a Easy, Táxi, Tuxi Beach, não sei o que não. Se você aperta o botão e chega o táxi e você entra no táxi, ótimo, maneiro. Se você aperta o botão e chega um táxi e tem um drink do teu lado, o champanhe e uma revestinha do Easy Taxi, Oi? Com uma Playboy, se ele souber já que você é homem porque você vai ter se cadastrado, isso é sexy, é elétrico, você vai lembrar, você vai indicar. Então o ideal é você pensar a cabeça assim também, não só em aquisição de usuários pela maneira tradicional e tal. Oi? Em São Francisco tem o Uber, que é exatamente isso. É, o Uber tem um carro de motorista pra te pegar, todo lindo e tal. Aqui no Brasil tá sendo lançado um também, né? Agora. Oi, boa tarde, obrigado pela palestra, excelente. Valeu, obrigado. Minha pergunta é a seguinte, você falou bastante de software, de aplicação abstrata, mas e quanto a algo físico, por exemplo, um produto de hardware, vale a pena também investir no design, ele ter um formato fálico ou algo assim? Se você souber de algo também, citar alguns exemplos. Olha só, muita coisa tem formato fálico. Muita coisa tem formato fálico nesse mundo, entendeu? Mas assim, tem coisas que fazem sentido não, tipo vibradores, tem tudo a ver ser fálicos. A Apple não optou por um caminho muito fálico, isso aqui é um formato fálico, ainda vermelho, parece um mega pau. Mas eu acho que o foda no hardware, a Apple faz hardware deliciosos de segurar, de gripe, de teclar, de pôr no bolso. Isso seria fálico, não no sentido do formato peru, mas no sentido do puta que pariu, olha só, cheguei na balada, meu carrão, meu iPhone, isso é fálico no sentido do poder, não no sentido físico da forma. Então sim, hardware é importante pra caramba, e a Apple é campeã nisso também. Quando no passado todo mundo falou, que isso, PC com Windows, claro, eu monto PC em qualquer loja. A Apple lá, hardware próprio, hardware próprio, todo mundo achando ela louca. Olha o que aconteceu com o mercado, tudo hardware próprio agora. Tá, tem PC montado também, eu sei, mas os hardware amados, aquele da, como é o nome, daquele da Samsung, Samsung Galaxy 3, iPhone, iPad, tudo hardware amado, entendeu? e eles são caprichados. Respondi? Respondeu. Boa tarde. Boa tarde. Vou polarizar um pouco. Ah, não. Não que eu discorde que a sexualidade esteja no topo das emoções, como diria Roberto Jefferson, dos instintos mais primitivos, mas a ideação humana, do tipo ideal, do homem, ele também não está incorporado apenas na figura do supersexo, do supersexo. Você tem também outras emoções, como a solidariedade, o amor, a proteção, e eu acredito também que tem uma série de produtos e aplicativos, e mesmo o apoio, a aceitação, e sentir-se bem perto de outras pessoas que são colocadas dentro das redes sociais, por pessoas que são agregadoras, apesar de não se aproximarem muito bem desse tipo de ideal, hedonista sexual. Então, nesse tipo de ideal que você está colocando aí, eu concordo, mas o lugar das outras emoções, das outras percepções humanas, como é que me... Não, eu não sei se alguém da organização quiser me expulsar, pode, boa pergunta. A minha opinião, eu não sou especialista em psicanálise e tal, mas o que eu acho é, vamos fazer um exercício com você, você tem um iPhone na sua mão, num você doa, olha ele aí, um aplicativo você doa dinheiro para as baleias que estão sendo assassinadas e estão mesmo no Japão, no outro você aperta e vem uma mulher fazer um boquete em você, o que vai ter mais vontade na hora, sem pensar? Não? Você quer uma baleia te fazendo um boquete? Desculpa, eu não te ouvi, fala aí. Não, não, os dois gratuitos. Os dois gratuitos. Olha, a primeira coisa, tem um problema da criança, nunca vou querer relax, se eu der um clique, vai ser uma baleia, tem muito menos que você vai aparecer uma mulher na minha frente. Gente, alguma mulher pode me ajudar? Só fazer um teatro rapidamente aqui. Desculpa, não estou querendo ver ela. Não, é teórica, não, não está me falando, fica... se tivesse um efeito real, eu não precisaria dar clique nenhum. Eu fazia com a força do pensamento. Sim, que é dois. Não, não, eu estou zero chateado, é legal você contrapor. Mas eu simplesmente acho que é uma questão de gosto. De repente tem gente que realmente, o id dele fala assim, eu estou aqui pelo mundo, Jesus foi um cara assim, de fato, eu não sou católico, mas estou falando, Jesus foi realmente um cara que veio pelo mundo, claramente, mas a maior parte de nós não é. E a gente está falando de capitalismo e estatística aqui. Então a gente, isso que eu falei, não é ser perfeito, ser lindo, ser perfeito, não é isso não, é só dar poder para o usuário. Se o usuário tinha o poder de salvar uma baleia ao apertar de um botão, vendo um vídeo dela sendo tirada do mar, lavada e vacinada, seria poder também, entendeu? Só que hoje a gente doa dinheiro, a gente nem sabe se o dinheiro do Criança Esperança vai realmente, a gente não tem poder naquele momento. Mas eu concordo contigo, não é só o... Não é só o ideal de beleza e perfeição, não. Mas tranquilo, não estou nem um pouco chateado, juro. Parceiro, desculpa, acho que você se fudeu na hora que você falou que perguntou qual dos dois ia ser gratuito. Então você pensou antes no dinheiro. Então essa porra toda que você falou é palhaçada, acho que você não come ninguém. Desculpa com todo carinho do coração. Segurança? Segurança? Isso aqui, por favor, tirar o rapazinho aqui. Alguma pergunta mais, galera? Os brindes todos já foram? Foram? Gente! Ah! Bom, eu estou entendendo o que você está falando é que você tem um poder para o usuário. Tem uma linha aí que fala, não fala o que a sua aplicação faz, não fala o que o seu usuário vai poder fazer com ele. Você vê algum limite no quanto você dá poder para o usuário, por exemplo, botar uma pp, botar uma foto para o alvai, se você não tem um de tudo. Tem um limite ou não tem limite? Então, não pode ser gratuito. Não aquele gratuito que ele falou de pagar. Você não pode chegar assim no... Vamos dizer, se o Facebook popa uma janela falando, você é nosso usuário, 10 mil, você é muito foda. O Facebook ama você de paixão. Não pode, porque o usuário não é otário. Vai falar, está me babando o ovo, está me bajulando. Então você não pode ser assim, tipo babaca com o usuário, mas você tem que fazer ele se sentir poderoso. Por exemplo, se você chegasse no aeroporto e apertasse um botão e seu iPhone ou seu Android ou sei lá o quê, colocasse o seu negócio na tela, que você... Já meio que tem isso, mas é uma coisa até mais rápida, que você faz assim, passa pela segurança, passa e já está dentro do avião, isso é dar poder para o usuário. Você não precisa falar, ah, seu usuário, seu safadinho, você é muito lindo, entendeu? O usuário percebe quando é bajulado. Sempre. Talvez o usuário mais velho, não perceba. Mas o limite é de respeitar o bom senso do usuário e dar para ele coisas que ele goste mesmo. A Apple sempre fez isso. Quando a gente tinha iPhone antigamente, smartphone, quem teve smartphone velhão que tinha e-mail, mas era uma merda? Eu tive. A gente ficava ali para instalar um programa, tinha que ligar no micro, era horrível. E a gente falava, ah, gente, mas é um telefone, né? Coitado, tem que ser assim, a Apple vem e destrói isso. Então a Apple chegou e deu puro poder na mão do usuário. Hoje eu produzo com o meu iPhone igual ou mais que eu produzia com o meu micro no passado. É isso, é mais isso do que elogiar o usuário. Não, não, gamificar isso é legal também. Se você é sexy e também gamifica, é legal, mas eu estou falando de oferecer coisas reais para o usuário. Oferecer coisas realmente que ele use no dia a dia. Que a gente sempre fala assim, puta que pariu, por que ele não tem esse negócio? Ah, tá bom, ninguém fez. Aí um dia aparece e a gente fala, caramba, que nem, sei lá, como é que não tinha crowdfunding antigamente? Você está dando poder para o usuário doar. O crowdfunding é um pouco de ajudar o todo a fazer acontecer uma coisa. Não é só sexual, sou foda, mas tem o que de sou foda? Eu ajudei a criar esse relógio. Como parte de um grupo, não sozinho, mas eu ajudei. É toda essa mistura, entendeu? Eu acho que é importante, ter uma célula ou então o senhor? Senhoras e senhores, Pedro Sorrentino, do Sand Grid. Senta ali, senta aqui. Cadê? Olha o Pedro Sorrentino aí, falando dele ontem. Desculpa, me desculpa mesmo. Eu acho que é importante As empresas serem Talvez um celo ou uma pessoa Que conheça realmente O neuro Acho Acho totalmente Tem curso lá fora Para pegar psicólogo, psicanalista E levar ele para desejo de consumo Acho que toda empresa que produz coisas Que o usuário final vai tocar Precisa desse profissional E não é usado hoje em dia Nas empresas E quem puder estudar isso é muito bom Porque é sua área Pô, que hora você larga Então, brincadeira Beleza, show Precisa, mas não tem normalmente Sabe quem faz esse papel? O designer E o designer manda bem, nada contra o designer Mas ele não tem Então foda-se o designer Mas ele Falta essa percepção de desejo Vontade, Freud Total O cara de user experience Junto com o cara de cognitivo E neuro Neurociência Obrigado, esqueci a palavra Fim, fim Queria que vocês agradecessem Uma salva de palmas Aos meus convidados Todos especiais Sai Fernando Campos Minha namorada Mac E nosso amigo Pedro Sorrentino Da Sand Grid O representante da Sand Grid Do Brasil É só falar com ele Obrigado, obrigado também Obrigado pessoal Boa tarde Qualquer coisa Não me procurem Não me procurem Obrigado Obrigado.